Cadê, cadê, cadê? Opa! Esse carro é meu carro mesmo, hein? É nele que eu vou! Ah, vamos tocar esse carro, senhor Edilson! É porco! Mas segue o líder! Mas me diz uma coisa, como é que apareceu na sua cachorra a ideia de fazer um carro assim? Essa ideia eu tive desde criança, né? Hoje eu posso morrer feliz, porque eu consegui fazer o porco móvel. Mas Edilson, me disseram que tem um padre por aí que é mais fanático que eu e que você junto. Você me leva lá, Edilson? Levo, já estou levando. O padre Odair mora em Diadema, na Grande São Paulo. Daqui é um abraço, belo! Aqui mora um parmeirense de verdade! Tem assim uma superfície única que o senhor faz quando o Palmeira vai jogar? O Palmeira está ganhando tudo, o senhor tem que rezar. Amante, palestra! Segue o passeio. Agora tem um lugar muito especial. A casa de todos os palmeirenses da Zona Oeste de São Paulo. A Arena do Verdão. Aqui é o lugar perfeito, vela, já é torcedor tão maluco pelo Palmeira como eu! Cadê, cadê? Achei! O alemão, olha só, tem um pouco de estimação. O James nasceu na Nova Zelândia e veio para o Brasil só por causa da paixão pelo Palmeiras. Eu acabei de ver 50 jogos do meu Verdão este ano. E que tal ter o hino tatuado nas costas? Parabéns, cavalinho! Parabéns para todos os palmeirenses! Vocês merecem! São os grandes campeões brasileiros de 2018! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!